Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje vou apresentar aqui mais uma linda edição da revista 4 rodas a edição número 119 e a edição 119A, edição especial a edição 119, ela é de junho de 1970, ano 10, 119 vem na capa um carro que a gente me esconde, o para-coupé lindo né, aqui ó, com essa teto de vinil né, bem legal e a edição especial, Minas Gerais, Belo Horizonte, cidades históricas 119A bizarramente, ela colocou de julho, mas a edição 119 é de junho tá aqui ó ok, então por isso que estou apresentando nesse mês agora para não prolongar o vídeo, vamos lá Copala, Copala é Opala, vamos ver, chegar logo nele a intenção desses vídeos é eternizar todas as páginas da 4 rodas aqui no YouTube Galaxy da direita à esquerda do que Galaxy da esquerda o que? o Galaxy da direita é melhor do que o Galaxy da esquerda é, só por causa disso, hora do campo caramba, que lindo, ainda há muito ouro em Minas Gerais que linda foto novo FNM 2150, é um prazer em dirigir é tão fácil que ela preferir a Europa pelo TAP best-seller estamos lançando a caixa de mudança sincronizada a Clark 280V com 5 margens cruzeiro o futuro das crianças e responsabilidade é nosso o Brasil é você cartilha de moral e civismo bom, nunca vi ele só se submete a você o Carcel GT belezinha, né? o Paracupê todas as boças de um GT num carro que a GM testa para o nosso salão trazendo Fastback motor mais potente o câmbio de 4 marchas no chão opcional, vão torná-lo um carro mais veloz e muito mais esportivo os freios que compensarão a disco olha só você conhece este carro desde maio do ano passado quando publicamos a primeira foto do único protótipo que existia na época agora já tem 6 entraram na fase de teste e são guardados no pátio interno da engenharia de São Caetano do Sul a famosa PPO duas combis para o salão ver clipper e clube wagon esse aqui não chegou nem a vender terá capacidade de 12 passageiros as mesmas linhas do norte-americano que é o melhor utilitário da Ford este é o prazo que vem de Tóquio Colticalandia Galante, sei lá esse aqui é o Polarinha, parece né mais luxo no Galax Santander Standard Briga dos Mini olha que diferente um ensaio para o futuro olha que bacana automódulo redondo pode se correr 100 km e deixar um perfume de limão quando passa nossa por que do perfume de limão interessantíssimo o primeiro automódulo automódulo custou 200 mil cusados fabricado de Cé será valido 10 vezes a menos muita coisa precisa ser melhorada numa burocracia aduaneira onde o turista ainda é visto muitas vezes como contrabandista em potencial pobre turista que defende os impostos brasileiros para suas compras no exterior até hoje nossos carros já andam lá fora o Quixote na era do automóvel ele tem 35 anos e não se casou explica a mulher teria que ser feita de aço para me aguentar Monte Verde Monte Verde é lindo aqui né pertinho ali de comanducaio extrema aqui ó joanopes cambuí estiva Monte Verde é tanto Jordão de Minas né que legal um milhão de fuscas depois ó o fusca bateu na casa de um milhão o bom fim de semana olha a variante o veneno que está na roda limpe essas rodas papelera aqui de rodas Cristal Palace em Number Green com o Nelson aqui em cima vamos tomar uma coquinha Mark 701 Mario Andretti como vai este novo líder da F3 24 horas de um Opala olha que sensacional os irmãos Nilson e Bird venceram de ponta a ponta estabeleceram dois novos récords entregados de médio horário do número de voltas Mônaco essa revista é bem grande bem legal ó vamos acelerar para poder chegar aqui na edição especial olha que linda contra a capa Hollywood edição especial aqui em Minas Gerais e ela vê um mapa deixa eu abrir esse mapa aqui mapa das Minas Gerais bem legal né bem legal mesmo aqui tem o senhor aqui tem o senhor da Mantequeira o senhor da Bocaina Carmo de Minas Cruzilha Delfim Moreira Cristina Brazópolis Pirangu de São José do Alec a capital do sul de Minas Parais Isópolis Campos Jordão Atrebaté Taubaté Tremembé São José Caçapava Bom Bom vou mostrar todos né postei já na região na qual eu convivo onde nasci agora aqui vamos mostrar a edição especial rapidamente de Minas Gerais seus pontos turísticos Pão Mineirão muito bem Minas é muito lindo falando em Minas vou mandar um abraço para todos os meus amigos Alfred Ostênio Digão João Paulo Pedrão enfim Pominho fomos todos criados aí no sul de Minas deixando eternizar essas fotos lindas olha que lugar Mariana é lindo demais a morada da pré-história Poços de Caldas Poços de Caldas é sensacional recomendo a todos lá passar uma semana lá um resort numa pousada conhecer as Águas dos Milagres tem muito lugar bonito para passear Cambuquira olha que legal Cambuquira parecendo São Lourenço lá Parque das Águas lá uma delícia também vai dar muito a pena ir lá ficar uns dias sair de férias pegar um hotelzinho bacana lá conhecer tá aí pessoal o vídeo ficou grandão né não era essa a intenção mas tá aí apresentado eternizado todas as páginas da nossa quatro rodas de junho de 1970 se gostou do vídeo deixe seu like deixe seu comentário se inscreva no canal e até o próximo valeu Tchau